Fabrício Bruno é um dos jogadores mais regulares do Flamengo em 2023 E nesse vídeo eu vou te mostrar porquê Uma das principais características de Fabrício Bruno é a velocidade O cara se garante apostando corrida com os atacantes E essa velocidade é tão impressionante que permite que ele consiga chegar inteiro nas disputas E é aí que a gente chega em uma outra característica importante do zagueiro A capacidade de desarmar mantendo a posse de bola Não é um desarme parcial chutando a bola pra linha lateral Mata o ataque adversário e ainda arma um ataque pro seu time Tudo em uma só ação E ele mostra recurso pra fazer isso Se precisar usa até o calcanhar pra desarmar já dando um passe pra um companheiro Muitas vezes é um desarme desse que permite o início de um bom contra-ataque Foi o que aconteceu no jogo contra o América Mineiro Na origem do primeiro gol do Flamengo Fabrício recupera a bola já acionando Gerson Iniciando o ataque E o lance do segundo gol é muito parecido Intercepta o passe já dando a bola pra Bruno Henrique puxar o contra-ataque